Porque o esquema já tá todo armado ali, um conhece o outro e você vai arrumar o emprego da sua vida que vai te dar o seu sonhado blind card. E fazendo toda aquela pirotecnia pra cobrar das pessoas pra terem acesso a essa vaga, dando esses golpes nessas pessoas. E ele desaparecer com o seu dinheiro. Tudo bom, pessoal? Minha mulher me mandou um vídeo agora, me mandou um link de uma mensagem, de uma reportagem que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E ela já mandou dando risada, né? Porque ela sabia que eu ia ficar... Esse é o tipo da situação que me tira do sério. Não por causa do golpe, mas porque as pessoas continuam caindo neste golpe. Não adianta a gente alertar, não adianta a gente falar, não adianta a gente fazer qualquer coisa. E o mais engraçado é que hoje eu vi um vídeo do Diego Rox, Diego, um abraço pra você, onde ele fala que as pessoas que foram ali fazer umas críticas no vídeo dele nem sequer tomaram cuidado de assistir o vídeo dele até o final pra entender o que ele estava falando. E faziam críticas baseado em fatos que já estavam no próprio vídeo, né? Então é o que eu vejo muito acontecer. Quando a gente fala alguma coisa que o ouvido das pessoas não tá querendo escutar, elas simplesmente cancelam o vídeo, param de escutar, não querem ouvir até o final, ou comentam embaixo. É muito engraçado as pessoas. Vídeo começa no minuto 3.2, não sei o quê. Não, o vídeo começou no minuto 0, que foi no minuto 0 em que eu dispôs do meu tempo pra vir aqui trazer uma informação. As pessoas podem, algumas pessoas mais ansiosas, podem não querer ouvir a mensagem inteira e só ouvir um trechinho do que ela quer se aquilo for confortável pro ouvido dela. Ela não quer entender o raciocínio, ela não quer aprender, ela não quer ouvir uma posição, uma opinião diversa daquela que ela tem. Ou de repente alguma coisa que possa frustrar aquele plano que ela pode ter feito na cabeça dela e escutado em algum lugar uma mensagem que possa ter vendido pra ela algo que ela queira comprar e pagar com um dinheiro que talvez ela às vezes nem tenha. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês alguns casos, um que aconteceu agora recentemente, mais um, na verdade, de fraude em oferta de emprego. que nós temos hoje, dentro do nosso escritório, aqui a Cris está cuidando, hoje, 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 três empresas, processos contra três empresas por fraude em processo de visto. Ofereceram visto EB3, ofereceram a vaga, desculpa, de emprego, cobraram por isso, cobraram os honorários do visto e não entregaram absolutamente nada pras pessoas. Ou entregaram algo totalmente diferente daquilo que eventualmente se comprometeram com as pessoas. Isso a gente tem visto cada vez mais. As promessas milagrosas do visto EB3. As filas onde as pessoas pagam 10, 15, 30 mil dólares pra ficar numa fila por uma oferta de um emprego que sabe Deus quando vai acontecer. Porque o esquema já tá todo armado ali e um conhece o outro e você vai arrumar o emprego da sua vida que vai te dar o seu sonhado green card. Gente, eu tô deixando aqui pra vocês porque na hora que eu recebi esse link hoje eu fiquei pensando bastante, né? Eu falei, poxa, eu já vejo essa história há tanto tempo. Eu vejo isso, é a mesma coisa. E geralmente essas pessoas, elas falam a mesma história, a mesma oratória, a mesma conversa. E eu coloquei no Google, né? Fraude visto EB3 brasileiros. E quando você coloca ali você vai achar mais centenas de denúncias. E o curioso é que se dentre essas centenas de denúncias vocês vão achar aí pelo menos uns 10, 15 artigos e entrevistas minhas falando de casos diferentes. E não precisa nem pesquisar no meu nome porque na hora que vocês colocam esse tema que eu falei pra vocês já vai aparecer automaticamente essas 10, 15 reportagens, entrevistas e artigos que eu escrevi falando sobre o mesmo tema e falando, olha gente, toma cuidado isso tá acontecendo, citando casos, contando histórias e as pessoas continuam caindo nos mesmas nas mesmas lábias e o mais engraçado é que se vocês olharem ali de 2015 até agora vocês vão ver que em matérias diferentes de jornais diferentes em épocas diferentes vocês vão ver as mesmas pessoas são as mesmas empresas uma delas inclusive aqui fala da Exxon, né? que é a ESSO de gasolina, petróleo conhecida no Brasil multinacional, gigantesca oferta de processo de trabalho pela Exxon e vocês vão ver que até envolveram um falso advogado ali um suposto advogado dizendo que era advogado da Exxon e fazendo toda aquela pirotecnia pra cobrar das pessoas pra terem acesso a essa vaga fraude, fraude, né? e isso não é oferecido só pra brasileiros isso é oferecido pra brasileiro pra gente do mundo inteiro imagina o quanto essas pessoas angariam nesses fundos dando esses golpes nessas pessoas e aí eu vou ainda um pouco além que é o que eu venho falando já há um certo tempo quem assistiu meu último vídeo postado ontem, anteontem falando da minha decepção com relação a essa essa história toda que aconteceu entre Brasil e Ucrânia o mal entendido com o presidente Zelensky com o que vem acontecendo no Brasil com a posição dos brasileiros a recusa do Zelensky em receber a ajuda dos brasileiros no conflito com razão se eu fosse o Zelensky eu faria a mesma coisa se eu tivesse as informações e a imagem que foi passada do Brasil pro Zelensky que tá explicado no vídeo lá quem não assistiu vai lá assistir por favor eu fico muito chateado porque a gente vê que muitas vezes a gente trabalha e tenta trazer informação e as pessoas não querem ouvir elas não querem escutar elas querem fazer o que dá na cabeça delas do jeito que elas escutaram o Zé que não é ninguém dar uma opinião sobre uma coisa e pelo fato de ele ter um perfil bonito no Instagram no Facebook ele se torna mestre doutor em qualquer assunto da galáxia ele tá apto a te instruir a fazer o que ele acha que é o melhor pra você então isso é um grande absurdo e a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês e vou deixar aqui na descrição os links que eu fiz uma pesquisa rápida vocês podem fazer até muito mais vocês vão ver muito mais histórias do quanto isso acaba sendo delicado pras pessoas não aceite minha sugestão não aceite esse tipo de coisa converse direto com a empresa entre em contato direto com o RH da empresa direto com a empresa no LinkedIn da empresa e mesmo assim desconfie converse com eles tente levantar mais dados tente ver se realmente aquilo ali é real se você tiver oportunidade vá pessoalmente ver a empresa se realmente ela existe volte depois pro Brasil vai ser muito mais barato você gastar esse tipo de dinheiro investigando o que tá realmente acontecendo do que você colocar dinheiro na mão de um terceiro e ele desaparecer com o seu dinheiro grande abraço a todos fiquem com Deus links aqui na descrição deixa aqui escrito se você conhece algum tipo de empresa que faz esse tipo de trabalho quem é se você já teve algum tipo de problema quem tá eventualmente te induzindo a fazer isso deixa aqui na descrição do vídeo a gente vai tentando aí trazer informações pra vocês obrigado fiquem com Deus tchau